Você simplesmente não pode ficar de fora da coisa mais lucrativa do momento, que é o desenvolvimento de aplicativos. E no curso Criando Aplicativos do Zero e Fácil, você vai aprender a criar aplicativos e ganhar dinheiro com eles. Você vai aprender a transformar as suas ideias em projetos, você vai aprender a fazer o layout do app, toda a imagem gráfica ali do aplicativo. São aplicativos com sistema de login, gerenciamento, muitas coisas legais. Além do mais, você vai aprender a publicar seus aplicativos, tanto para Android, tanto para iOS. Então, é muito completo esse curso aqui. Aproveita que está com um super desconto por tempo limitado devido a Black Friday. Então, clica no link aqui na descrição e confere o curso Criando Aplicativos do Zero e Fácil. Vale muito a pena você conferir. Você já se perguntou se o seu SSD está realmente funcionando como deveria? Ou se ele estaria fazendo um trabalho desnecessário na sua máquina? Bom, querendo ou não, há muitas coisas sobre o SSD que valem a pena serem ditas, pois não são intuitivas e requerem um pouco mais de atenção do usuário. Neste vídeo, eu vou lhe mostrar o que fazer para aumentar a performance do seu SSD. O que é o SSD? Para início de conversa, ao falar de SSD, é comum que muitos não saibam do que se trata, ou que tenham apenas uma breve ideia do que ele possa ser. Basicamente, aquilo pelo qual conhecemos como SSD, se chama Solid State Driver, que na tradução direta e seca, seria disco de estado sólido. Este dispositivo possui a mesma função de um HD, ou hard disk, que é de armazenamento de dados. Ele armazena os arquivos tal qual um HD faria, ou será que não? Bem, vamos às diferenças que o SSD traz em relação ao HD. Primeiramente, é importante citar que o SSD veio para ser um hardware substituto do HD, sobressaindo-se por ser capaz de realizar todo o seu processo de maneira mais rápida e com menor consumo de energia. Seu funcionamento é totalmente eletrônico, enquanto um HD necessita de disco e agulha para poder funcionar, o que o torna possível de sofrer mais falhas e necessitar de mais cuidado. O SSD também conta com uma estrutura mais resistente que a do HD, reforçando ainda mais a sua durabilidade física do aparelho. Porém, assim como tudo na vida, o SSD também possui alguns contras. De maneira curta e grossa, ele é um hardware objetivamente mais caro e por isso é vendido com armazenamento menores do que o HD. Além disso, a vida útil interna de um SSD acaba sendo mais curta que o HD, pois, tal qual um pendrive, a quantidade de vezes que o usuário pode alterar os arquivos dentro dele é limitada. Então, o armazenamento e o desempenho podem ir aos poucos diminuindo. A pergunta que resta agora é, afinal, como eu vou usar meu SSD? Normalmente, o SSD será usado para guardar arquivos de maior uso, por conta de ter menor armazenamento. É necessário que façamos alguns julgamentos antes de instalar algo nele ou no HD. Para começar, qual é o único software que utilizamos em 100% do tempo que estamos com o PC ligado? Isso mesmo, o Windows, o seu sistema operacional. Ele é o principal item em ser instalado em um SSD, visto que, ao fazer isso, todo o sistema operacional da sua máquina rodará mais liso e de maneira mais agradável. Depois disso, vem o tal julgamento que foi dito anteriormente. Apenas instale nele aquele software que você mais usa no seu dia a dia, sejam eles jogos, apps de edição, enfim, o que você quiser. Mas não exagere, é bom deixar uma pequena parcela do armazenamento total do SSD livre, pois é possível ter uma diminuição na performance do hardware, caso ele fique sobrecarregado. Bem, introduções feitas, então agora vamos ao verdadeiro assunto do vídeo, indicar quais configurações devemos e não devemos habilitar ao se ter um SSD equipado. Lista de configurações para ativar ou desativar. 1. Desativar a inicialização rápida. Como foi dito anteriormente, o SSD é um hardware mais rápido que o HD, então por que desativar essa opção? Simples, essa opção não tem utilidade para ser usado no SSD, pois ele já inicia o sistema tão rápido quanto pode. Portanto, essa opção acaba sendo inútil caso o seu Windows esteja instalado no SSD, e acabaria sendo um peso a mais para o seu querido hardware. Levando o Windows 10 como exemplo, para poder remover a inicialização rápida, é preciso ir às configurações através do menu iniciar, clicar na seção de sistema, ir até energia e suspensão, depois no canto da tela clique em configurações de energia adicionais. Clicando ali, vai abrir uma janela no painel de controle. Nela clique em escolher a função dos botões de energia. Aqui você já encontra o botão que estamos procurando, mas talvez ele esteja um pouco apagado. Caso isso aconteça, clica na opção alterar configurações não disponíveis no momento. E voilà! Pronto, seu computador agora está com a opção desativada, e seu SSD ganha um trabalho a menos. Habilitar o AHCI, o Advanced Host Controller Interface, ou Interface Controladora de Host Avançada em português, é uma ferramenta que garante que o seu SSD irá funcionar como deveria. E habilitá-la pode garantir uma melhoria considerável na performance do seu SSD. O AHCI comumente é habilitado por padrão, mas caso queira conferir se ele está ou não ativo, pressione o Windows mais X e vá em Gerenciador de Dispositivos. Depois disso, procure por Controladores IDE, ATA, ATA API. E clique na setinha que acompanha o título à esquerda. Ao abrir essa nova seção, clique com o botão direito nela e vá em Propriedades. Depois, clique em Driver e lá poderá ver se o AHCI está ou não habilitado. Caso não esteja, apenas selecione a opção para habilitá-lo e prontinho. Seguindo para o próximo item da lista, temos a restauração do sistema. Essa ferramenta serve como um backup das informações do sistema da sua máquina, prevenindo que imprevistos possam acontecer. Mas nas versões mais recentes do Windows, ela passou a ser desabilitada por padrão, devido ao fato de consumir bastante espaço de disco. Então, para nós que já estamos com espaço limitado, como o do SSD, não seria agradável ter isso habilitado, não é? Para verificar se a restauração do sistema está ativa, você deverá procurar pela proteção do sistema. Mais uma vez, é simples. Veja só o passo a passo. Primeiro, pressione as teclas Windows mais R no seu computador. Depois disso, digite sysdm.cpl na barra de pesquisa e pressione Enter. Siga para a aba de proteção do sistema. Verifique se a proteção está ou não desabilitada no seu SSD. Caso esteja ativa, selecione seu SSD dentre as opções que são mostradas, aperte no botão desativar proteção do sistema e confirme a ação no aviso que vai aparecer. Feito isso, você poderá fechar essa janela tranquilamente. Configurar o cache de gravação. O cache de gravação é basicamente um acelerador de informações, pois ele agiliza o caminho dos dados em cache que passam pelo seu computador. Ativá-lo garante uma melhoria no desempenho do seu SSD, porém é possível que haja mal funcionamento de alguns programas. Então faça um bom julgamento antes de configurar essa ferramenta. Para verificar se essa opção está ou não ativa, vá novamente para o gerenciador de dispositivos, e lá embaixo na opção unidade de disco, clique para expandir, procure pelo seu SSD, entre na aba políticas e veja se está ativo ou não. Se já estiver, sem problemas. Se não estiver, selecione a primeira caixinha. Recomendo ver as próximas dicas e depois voltar aqui, se ainda sentir que precise melhorar o seu hardware. Desativar o serviço de busca web do Windows. De vez em nunca, a gente usa o sistema de busca do próprio Windows, ao invés de ir ao próprio navegador e pesquisar o que quiser. E quando usamos, muitas das vezes, é sem querer. E apesar de não parecer, ele também consome um pouco da performance do seu SSD. Então, por que não desabilitar logo essa função? Vamos ver como fazer isso. Primeiro, devemos abrir o menu Iniciar e procurar por Regedit. Depois disso, abra as seguintes pastas em sequência. HK Current User, Software, Policies, Microsoft, Windows. Depois disso, clique com o botão direito do mouse na pasta Windows e crie uma pasta com o nome Explorer. Após ter feito isso, clique novamente com o botão direito. Agora clique em Novo, selecione a opção Valor The Word 32-bits e nomeie o novo item como Disable Search Box Suggestions. Exatamente dessa forma. Clique com o botão direito nele e em seguida vá em Modificar e altere o 0 por 1 para poder dar vida ao comando. E está feito. Assim que você reiniciar o computador, pesquisar coisas no menu Iniciar, não mais apresentará os resultados da web que antes atrasavam o processo. Desativar o Superfetch. O Superfetch é uma função com uso voltado para o HD, porque se tenta prever quais apps você usará em seguida e carrega uma parte dos dados deles antes que você o abra, para poder agilizar o processo. Porém, em SSDs não é necessário esse pré-carregamento, pois o SSD já abre os aplicativos rápido o suficiente e desativá-lo melhoraria significativamente a performance do seu hardware. Por isso, as versões do Windows mais recente acabam até mesmo para desabilitar essa função caso você possua um SSD instalado. Mas vamos lá, como desativar o Superfetch. Primeiro digite services.msc na barra de pesquisa no menu Iniciar e clique no programa Serviços. Caso não apareça, pressione as teclas Windows mais R e então procure por services.msc e pressione Enter. Procure por Superfetch ou Sysman, dentre outras opções disponíveis agora, clique com o botão direito na opção e aperte em Parar. Feito isso, agora assim que você reiniciar seu computador, ele já estará com o Superfetch desabilitado. Desligue a hibernação. Essa função, apesar de não estar presente em algumas máquinas, funciona como um modo suspender mais profundo e por isso demora mais para reinicializar. Para desativá-lo e melhorar a performance do seu SSD, abra o menu Iniciar e digite cmd. Abra o prompt de comando executando como administrador. Digite powercfg.ex espaço barra para a direita e bernet espaço off, respeitando os espaços. Então pressione Enter. Saia do prompt de comando digitando exit e clique novamente no Enter. Caso queira habilitar novamente essa função, siga os mesmos passos, apenas trocando o off por on. O que não fazer com o seu SSD? Desfragmentar. Esse processo é um daqueles que morreram com o tempo. Era útil com o HD, pois desfragmentar o aparelho faria com que os dados se movessem mais rapidamente devido ao processo ser mecânico. Porém, como o SSD funciona eletronicamente, isso não tem serventia e pode até prejudicar a vida útil do aparelho caso usado com frequência. Não usar o espaço até o limite. Como dito no início do vídeo, é bom deixar um espaço livre no SSD para ele operar com folga, pois alguns softwares podem usar bastante memória enquanto ativos e se sobrecarregar o armazenamento do SSD, é capaz de até mesmo eles nem carregarem. Se for para dizer um número, creio que deixar entre 15% e 20% do espaço total como um espaço de folga ali para o SSD operar seria o recomendado. Não habilitar o Trim Uma das ferramentas fundamentais para manter a vida útil do seu SSD estável é o Trim, pois ele acelera o processo de reutilização de espaço desse hardware, fazendo com que a gravação de novas informações seja feita com melhor relocação dos arquivos. Para habilitá-lo, é necessário novamente abrir o prompt de comando. Nele, digite fsutil espaço behavior espaço 7 disable delete notify espaço 0, escrevendo exatamente dessa forma e respeitando os espaços. Depois basta pressionar Enter. Por último, só nos resta atualizar o firmware do SSD. Para tal, é necessário que você veja em sua máquina qual a marca do seu SSD, então o processo pode ser diferente para cada um. Mas isso não significa que é complicado, na verdade é bem simples. Você só precisa procurar no site da fabricante a versão mais atual do firmware, baixar e atualizá-lo. Bom, o vídeo vai ficando por aqui, espero ter te ajudado a melhorar a performance do seu SSD e que você tenha gostado desse vídeo, né? Se você gostou, deixa aqui o seu joinha e caso seja novo por aqui, clique no botão inscrever-se logo aqui abaixo e marque o sininho de notificações. Me diz aí nos comentários se funcionou para você, se o seu computador está muito mais rápido agora que você fez essas configurações. Muito obrigado por ter assistido até aqui, um forte abraço para você e a gente se vê em breve. Tchau, tchau!